Juju do Pix morreu? Está rolando nas redes sociais que ela faleceu após ter uma penamonia. Será verdade tudo isso mesmo? Ou é fake news da galera da internet? Fica até o final deste vídeo que eu vou te contar tudo. Antes de tudo, quem é Juju do Pix? Juju Oliveira é uma trans de passo fundo no Rio Grande do Sul. Mora com a sua avó em uma casa bem humilde. Tem cerca de 33 anos e trabalhava nas noites da cidade de Garrocha, até o seu quadro estético se agravar. E ultimamente tem sobrevivido com doações de Pix. Enfim, está circulando na internet, principalmente no TikTok e no Twitter, que ela faleceu. E todo mundo está se perguntando se isso é realmente verdade. E de fato tem um perfil no Instagram que postou há 9, 10 horas atrás esta imagem aqui, dizendo que não consegue acreditar ainda e escrito luto logo abaixo. E logo em seguida, um vídeo dela dançando com a música triste de fundo, dando a entender de fato que ela teria falecido. E causando todo esse espanto nas pessoas da internet. Mas enfim, Juju do Pix morreu ou não? Um cara comentou na foto dela que ela teria morrido de penamonia e que a notícia já teria sido confirmada. Mas aí, logo depois, um perfil lá no Twitter de uma página chamada Arcevo Juju Oliveira, fez uma postagem dizendo que tudo não passa de fake news. E a página do Instagram, aonde foi comunicado, não é o Instagram oficial da Juju, apesar de parecer. Enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta Juju, manda o Pix. Pois é galera, segundo informações é tudo fake news da galera. Juju está viva e logo mais aparece pedindo o Pix por aí de novo.